Olá pessoal, o fim de semana tão aguardado chegou, Enem 2024. Nessa época alguns alunos ficam mais tensos, ficam mais preocupados, então eu resolvi fazer este vídeo para algumas dicas finais de como você deve se portar antes, durante e depois da prova. Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos abordar é o descanso pré-Enem, é isto mesmo. Não exagere nas revisões, o que você tinha de estudar, já estudou. Relaxe, se gosta de música, ouça música, aquela música, o gênero que você aprecia. Relaxe e tente viver da maneira mais natural possível. Isso será importante para o dia da prova. A organização prévia é extremamente relevante, é fundamental. Então veja o que você tem que levar no dia anterior, como as canetas. Se você já tem as canetas, testem as canetas, se já estão prontas para o uso. Vejam o cartão de inscrição, imprimam, de todo modo é bom imprimir. Sua documentação que você vai levar, e se você vai levar água, comida, essas coisas, também deixe tudo organizado para não ter que fazer isso de última hora. É importante também atentar para a duração das provas. No primeiro dia, as provas vão das 13h30 às 19h. Você terá provas de linguagens humanas e redação. A gestão do tempo é muito importante, em especial porque você não pode perder muito tempo na prova de redação. Por outro lado, tem que usar bem esse tempo para não fazer uma redação também desqualificada em relação ao que você deseja. No segundo dia, você terá as provas de ciências da natureza e matemática e terá a duração de 5 horas para resolver essas questões. Lembrando que são matérias que exigem muita capacidade de concentração, por haver muitos cálculos a serem feitos. A ordem das provas pode ser importante. Naturalmente, você deverá iniciar pelas provas que você considera mais fáceis. Isso é subjetivo porque cada pessoa tem afinidade mais com a área do que com a outra. Então, faça as questões que você considera mais fáceis. Evidentemente que, no caso da redação, nunca é interessante deixá-la para o final. Por outro lado, é importante ler alguma coisa da prova também, antes de começá-la. Então, essa prova, especificamente a de redação, deverá ser realizada em uma posição intermediária ali. Nem no início, nem no final. E você deve manter a serenidade. Você se conhece, você sabe de sua capacidade. Você sabe de suas virtudes e de suas eventuais fraquezas para a prova. Então, não se cobre a fazer aquilo que você, naquele estágio, naquele momento, não está pronto para fazer. Vá de maneira honesta, de maneira tranquila, de maneira serena, mas vá com a sua bagagem. Com aquilo que você tem que pode ser útil para ser aplicado na prova. Seja honesto consigo mesmo ou consigo mesma. E, por último, não menos importante, saiba que estamos juntos. Os nossos alunos das turmas preparatórias ao Enem, em especial da turma do JK Curso Zacari, os alunos do Ensino Médio, da minha escola Tristão de Barros, e os demais alunos dos ciclos de aulões dos quais nós participamos, estejam certos de que nós os apoiaremos, independentemente do que venha a acontecer. Nós estamos aqui para apoiá-los a continuar buscando seus sonhos. Uma ótima prova a todos. Fiquem todos bem. E domingo é a vitória de vocês. Estamos juntos.